Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de concurso sobre porcentagem. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Um produto da marca A custa 5% a mais que o mesmo produto da marca B. Se o preço do produto da marca A sofrer um acréscimo de 9%, então qual é a porcentagem que o produto da marca A custará a mais que o produto da marca B? Aí você tem os itens. Muito bem, vamos partir agora para uma resolução. A gente não sabe o preço de cada um dos produtos. Porém, uma maneira interessante de resolver esse problema é fixar o preço de um dos produtos em R$100 e analisar o preço do outro produto. Vamos ver. Imagine que o preço do produto B seja R$100. A gente sabe que o produto da marca A custa 5% a mais que esse mesmo produto da marca B. Aí fica muito fácil a gente analisar da seguinte maneira. Nós fixamos o preço do produto B em R$100. Se o produto A custa 5% a mais, então ele custa R$105. Porque 5% de R$100 é R$5. Mas veja só, algo vai acontecer. O preço do produto da marca A vai sofrer um acréscimo de 9%. Analise então comigo. O preço que era antes R$105 vai sofrer um acréscimo de 9%. Qual será o novo preço, então? Para responder a essa pergunta, a gente precisa calcular 9% de R$105. Calcular 9% de R$105 é muito fácil. Basta multiplicar 9 vezes R$105, pegar o resultado e dividir por 100. Veja que 9 vezes R$105 é R$945. Agora, dividindo por 100, você imagina que a vírgula está aqui ao final do número e desloca duas casas para a esquerda. 9% de R$105 é, portanto, R$945. Veja que calcular 9 vezes R$105 é fácil, porque 9 vezes 100 é R$900 e 9 vezes 5 é R$45. Então, 9 vezes R$105 deu R$945. Mas aí, dividindo por 100, a gente desloca a vírgula que a gente supõe ao final do número, duas casas para a esquerda. Por esse motivo, calcular 9% de R$105 pode ser feito até com cálculo mental. Se você precisar, verifique. Bom, agora a gente já sabe que 9% de R$105 é R$945. Se o preço era antes R$105 e sofreu um aumento de 9%, ele sofreu um aumento de R$9,45, passando então a ser de R$114,45. Se você precisar, verifique que R$105 mais R$9,45 dá mesmo R$114,45. Mas e aí, o que o enunciado pede? Ele pede a porcentagem que o produto da marca A custará a mais que o produto da marca B, após sofrer esse aumento de 9%. Veja que o produto da marca B, a gente supôs apenas para poder fazer o cálculo que custava ali R$100. A gente já sabia que o produto da marca A custava 5% a mais, isto é, custava R$105. E sofrendo um aumento de 9%, ele passaria a custar R$114,45. Isto é, ele custa R$14,45 a mais que o produto da marca B. Como a gente supôs de maneira conveniente que o preço do produto da marca B custaria ali R$100,00, então naturalmente o produto da marca A, custando R$14,45 a mais que o produto da marca B, ele custaria 14,45% a mais que o produto da marca B. Aí isso nos permite dizer que o item correto é o item D de dado. Peraí, professor, deixa eu ver se eu entendi. Você supôs que o produto da marca B custava R$100,00, perfeito. Como o produto da marca A custava 5% a mais, ele naturalmente custaria ali R$105,00, ótimo. Mesmo assim, ele sofreu um aumento de 9%, perfeito. Você viu que 9% de R$105,00 era R$9,45, exato. Aí você somou com R$105,00 e encontrou R$114,45, exato. Este é o preço do produto da marca A após o aumento de 9%. Aí finalmente você comparou o novo preço do produto da marca A com o preço do produto da marca B, exatamente. Verificando que ele era R$14,45 mais caro que o produto da marca B, já que o produto da marca B custava R$100,00, deu para dizer que ele era 14,45% mais caro que ele. Exatamente. Item correto e item D de dado. Peraí, professor, mas como é que você sabe que o produto da marca B custaria ali R$100,00? Aí é que tá, eu não sabia. Eu fixei em R$100,00 apenas para facilitar os cálculos. Se você quisesse, você poderia utilizar uma letrinha para representar o preço do produto da marca B. Por exemplo, X para representar o preço do produto da marca B. Como o produto da marca A, a princípio, custa 5% a mais que esse produto da marca B, o produto da marca A custa X vezes 1 mais 5%. A gente sabe que multiplicando por esse fator aqui, a gente obtém o valor acrescido de 5%. Porém, o produto da marca A ainda iria sofrer um aumento de 9%. Então, eu vou multiplicar aqui por 1 mais 9%. Esse aqui seria o preço final do produto da marca A. Vamos calcular. 5% é o mesmo que 5 sobre 100, que é igual a 0,05. Então, aqui eu tenho 1 mais 0,05. É o mesmo que 1,05. Aí, eu ainda deveria multiplicar por esse fator aqui. Para ele, observe que 9% é o mesmo que 9 sobre 100, que é igual a 0,09. Então, aqui eu tenho 1 mais 0,09, que é o mesmo que 1,09. Deixa eu apagar essas contas aqui e vamos em frente. Eu vou repetir o X e multiplicando 1,05 por 1,09, você encontra 1,1445. Agora, olhando para os algarismos que a gente tem aqui após a vírgula, a gente pode dizer que esse produto aqui é o mesmo que o seguinte. X vezes 1 mais 0,1445. Para colocar esse número decimal aqui na forma de fração com o denominador 100, basta deslocar a vírgula duas casas para a direita e colocar o denominador 100. O zero à esquerda pode ser ignorado e o denominador 100 aparece aqui. Aqui nós temos 14,45 sobre 100, que é o mesmo que 14,45%. Aí, naturalmente, a resposta é a mesma que a gente encontrou anteriormente. Eu acho essa maneira de resolver mais complicada. Eu prefiro fixar um dos valores como sendo 100 e avaliar o que acontece com o outro valor a partir das mudanças sugeridas no enunciado. Deixe aí no seu comentário qual maneira você prefere utilizar para resolver esse tipo de problema. Esse vídeo aqui foi feito para te ajudar. Se ele ajudou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus